Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui no meu parque Esse aqui na verdade é o primeiro parque, vocês podem ver que ele já está 5 estrelas Mas é porque a gente precisa liberar 5 estrelas aqui para ir liberando as outras ilhas que eu já tenho também Todas vocês podem conferir aqui no meu incrível painel quase tudo 5 estrelas tirando a ilha Sorna E aqui também porque eu faço as batalhas jurássicas né, que vocês sabem E bom galera, olha agora esse episódio vai ser muito sinistro Eu vou meio que fazer com que os dinossauros fiquem irritados e eles vão começar a causar o caos no meu parque, na ilha no caso, beleza? Então vamos ver se a gente vai conseguir dar conta de todos eles Eu vou também colocar um blackout aqui em tudo, vamos fazer um blackout loucão aqui sinistro Pronto, agora está blackout geral agora, nada está com energia Aqui nesse canto eu coloquei a Indominus, ela já está ali eliminando um monte de dinossauro E já está indo para a cerca, já vai querer quebrar Pelo visto E aqui nós temos alguns Velociraptors, vocês podem ver aqui no mapa Temos 1, 2, 3, 4, 5 Velociraptors Aqui nós temos o Endoraptor Aqui nós temos um Carnotauro galera Sim, o Carnotauro aí que foi liberado na DLC, eu já consegui também, na verdade eu tenho todos os dinossauros E bom galera, vamos ver o que vai rolar aqui na ilha Por enquanto está tranquilo no parquezinho né, por enquanto Está tudo de boa ali, até vou pegar o helicóptero aqui, cadê o helicóptero? Cadê o meu helicóptero? Eu tenho que apertar T Aqui ó, beleza então Vamos dar uma voltinha com o helicóptero para ver se vai estar tudo ok Por enquanto, se está tudo tranquilo Ali está os raptores Estão de boa na deles ali A Indominus está causando destruição ali, como vocês podem ver Pera aí, deixa eu pegar um ângulo legal Ali ó Cadê ela? Aqui embaixo na verdade Ih, já vai quebrar ali, eu estou vendo Ela está caçando os outros coitados Nossa Por enquanto ela está de boa aqui na jaladela Então não vamos precisar fazer nada Fica de boa né Caraca Vamos deixar o calço estabelecer um pouquinho E assim que o calço estabelecer A gente tenta aí manter a ordem em tudo Ok Vamos voltar aqui então Vou liberar aqui já o helicóptero Pode ir embora helicóptero Vamos descer aqui e ver como é que está rolando aqui as coisas Eu acho que a Indominus eliminou todos já aqui Ah não, ainda tem alguns ali E aqui, deixa eu dar uma olhada O Indoraptor está Ih, o Indoraptor está nervoso galera Está nervosão Aqui está ele sinistramente Vamos ver se ele é capaz de destruir tudo no parque Tem algumas pessoas por aqui ainda Beleza Nenhuma destruição ainda Está tranquilo Aqui nós temos alguns outros dinossauros Vamos dar uma olhada melhor Beleza Até o nosso para está brabo galera Porque não tem população suficiente para ele Está todo mundo brabo Essa é a deixa Está todo mundo brabo Daqui a pouco rola a destruição aí Olha aqui ó Já tem um parque morto A Indominus comeu ele Olha ali se alimentando ferozmente Tem outros ali escondidinhos Agora vão sair correndo Eita nossa Foge, foge daí Foge daí A ideia era a Indominus quebrar na verdade Mas ela está se alimentando aqui dos dinossauros Coitados E eu não posso fazer nada galera Eu não vou liberar ninguém Eles que tem que escapar Os Raptores aqui ó Na sua zona de conforto Beleza Eu estou ouvindo Eu ouvi alguma coisa Opa Tem alguém dando cabeçada no muro aí Será que é o Indoraptor? É o Indoraptor galera O Indoraptor já vai querer escapar Está arranhando aqui aparelho Opa Cerca quebrada em algum lugar Aqui ó A Indominus escapou Está indo agora ferozmente Para cima dos visitantes Vamos ver aí Vamos dar uma olhadinha nela Nossa Está correndo Agora está todo mundo quebrando Já vai começar o caos Temos aí 2.081 visitantes No parque Agora sim Nossa Vamos ver ela atacando alguém aqui Vamos lá Depois a gente vai para o Indoraptor Atacando alguém A Indominus Está perdida? Está cheio de gente aí Deixa eu olhar aqui já Onde é que está o Indoraptor? O Indoraptor está ali ó O Indoraptor quer dizer Atropelou cara Eu confundo Indominus e Indoraptor Na verdade que eu não vou falar Porque Os Indominus são muito parecidos Claro né O Indoraptor está em Indominus Não é nada parecido Mas os dois são endo Ah não acredito que eles se pecharam aqui Nossa Caramba O Indoraptor está indo contra Opa Ah eles nem querem brigar Eu acho Eu acho Está quebrando Por que que invadiu a jaula dos Velocity Por que? Os dois híbridos Olha isso Trabalhando em equipe Nunca visto em nenhum vídeo Em nada galera Caraca Eles trabalhando em equipe Essa foi demais Os dois estão tentando quebrar aqui Caraca Épico O que que escapou aqui Vamos ver Vamos ver O que que escapou Aparentemente nada É aparentemente nada O Indoraptor ainda está tentando quebrar ali Opa Indominus Cadê você? A Indominus já está caçando a galera Tem 2088 Agora aumentou a população Nossa Já era esse aqui Coitada Nossa Já era Engolida Direto Diretão Engolida Agora ele vai ir procurar outros também Onde é que está o Indoraptor aqui? Será que o Indoraptor entrou na jaula? Entrou na jaula velho Por que? Ele quer dinossauro A alimentação dele é base de dinossauro Ih já era O que que ele vai fazer será? Ele vai atacar um desses packs Ou ele vai voltar Correu Ih Está correndo Está procurando Acho que ele quer aquele ali Não Não Ele voltou Olha a viagem As viagens Olha o Indominus ali Tem Indominus Que é os packs Coitados Ih Se encararam Ih Vai ter tretinha entre eles Ela está quebrando ali Alguém está sem alimento Ah não Eles vão brigar Olha a loucura aqui Do Indoraptor Tentando quebrar a serp Pensando que dá para passar ali Ih Foi para lá O que que ele quer fazer O que que eles estão querendo? Eles vão lutar? Acho que não Não tem por que lutar Ó Fugiu Beleza Então vamos deixar ele aqui Vamos ver como é que está o parque No geral É Notei que a gente tem problema de energia mesmo Aqui o Carnotauro já está 100% pistola também Vocês podem ver aqui Está pistolão Comforto 57 Daqui a pouco ele quebra tudo aí Vamos ver como é que está aqui A parte de cima Opa Vai ter treta ali Ih Não Não vai não Vai fugir Ela vai vazar O que que eles estão aqui no cantinho? O que que eles querem? O Indomius tampou ali a passagem Vamos lá Vamos deixar estabelecer o caos mais um pouco Vamos ver como é que está por aqui Está tranquilo também O Dinossauro escapou Aqui o Carnotauro ainda está dentro da jaula E aqui Os Velociraptors estão Dentro ainda também Embora eles estejam 100% pistolas O Indoraptor está fazendo a volta Para se encontrar de novo Eles gostam de se encontrar Vamos ver se vai rolar treta Olha o seu amigão Olha o Indoraptor ali na moitinha Indoraptor na moitinha Vai para lá filho Vai para lá que eu sei que tu quer Quer explorar Vai para lá Ali olha o Indoraptor Ali olha o Indoraptor quer Porque quer quebrou ali aliás O Indoraptor está andando de boa E agora o que vai rolar aqui Olha ele está indo para cima da galera ali Vamos ver ele caçando Vamos ver o Indoraptor caçando Olha o Indoraptor A Indominus ali atrás do Do cara E aí Indominus Bateu no muro aí Ficou bugada Ou não Ih foi para cima Está correndo para Finalmente Opa Carnotauro versus Indominus O que que está rolando aqui Ambos se pecharam Não sei nem de onde Esse Carnotauro escapou Porque eu nem vi Simplesmente escapou Carnotauro dando cabeçada Na parede ali agora Na muralha Outro dinossauro escapou Deixa eu ver quem Indoraptor não Onde é o Indoraptor aliás Está aqui Ih Nossa Vocês viram aquilo galera Sinestro Agora os carnívoros Estão trabalhando em equipe Ninguém vai lutar com ninguém Olha o Carnotauro comendo Olha ali Olha ali Nossa Olha ali Fechou o boi Indoraptor versus Nossa Indoraptor versus Carnotauro Atacou 45 Cara Já está presenciando Uma batalha No meio da rua 50 Carnotauro gritando Opa Atacou Já era Carnotauro eliminado Pela Nossa Híbrida Ou melhor Nosso híbrido Vamos ver Pegou no pescoço Vizeou E mordeu É interessante Porque a Indoraptor Ou Indoraptor Também Tanto faz Ele tem animação Diferente Dependendo de quais Dinossauros É médio Grande Pequeno Porto Bem legal Muito legal mesmo A gente pode ver Na batalha Com o T-Rex Que a gente viu Do T-Rex Versus Indomus Versus Indoraptor Versus Spino Versus Giga Que vocês sabem Ela teve uma animação Diferente de finalização Para o T-Rex Bem interessante Vamos pegar aqui O helicóptero E já estabelecer Estabelecer Na verdade A calmaria Vamos estabelecer A ordem Vamos lá Vamos botar Para dormir Essa galera Já estou Encomendando demais O meu parque Vamos lá Vamos botar A mira Para comer Toma Nem errei Toma Acertei Toma Errei Quase pegou Ia dar na cabeça Pera aí Deixa eu deitar O Indominus Aqui Pera aí Cadê o Indominus O dinossauro Já caído lá Eu preciso Deitar o Indominus Porque Ah lá está o Indominus O Indominus é maior Ou o Indominus Na verdade É maior Então vai ser mais fácil Acertar ela Toma Errei Está parado E eu errei Mesgueço Aí Mais uma A gente deita Toma Deitamos Deita aí Indominus Deitada Nossa Está com um coitadinho Ali Vai Mais uma Mais uma Vamos deitar Vamos conseguir Estabelecer Aí Foi Ordem Estabelecida Deita aí No Raptor Pode deitar Deitou Já era Opa Estou ouvindo mais destruição Ih Não Velociraptor Escaparam Vou dar um tiro daqui Vamos ver se pega Nossa Se pegasse Eu ia chorar De novo Ali Vai atacar o cara Ló Toma Ah Quase pegou Não Ele está indo para a jaula do par O que tem na jaula do par Que está todo mundo indo para lá Tanta pessoa indo para lá Toma Ali 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 Nossa última chance Ah Ela bateu no coitado Se não ia pegar Agora pegou Aí Toma Toma Deitada Aí Estabelecendo a ordem aqui Eita Eita Nossa Agora fechou Toma Pegou ainda Toma E quatro Quatro Velociraptors E quatro Velociraptors Me lembro de alguma coisa Ah Errei Achei que ele ia andar Não Agora ele andou Ah Vamos para lá Vamos para lá Vamos para lá Está na mira Não Ah galera Está difícil Estabelecer aqui A ordem Ali 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 Toma Deitou Esse aí já era Está deitado Aí Deitado Só falta mais dois Que agora Eu não sei de tão Espera aí Vamos dar uma olhadinha Aqui Enquanto isso Tem alguma coisa Que escapou também O que será que escapou aqui Não Por enquanto é tranquilo Eu acho que tinha escapado mais Já temos dois dinossauros sedados Aqui tem mais um Vamos colocar agora Para o helicóptero trabalhar Mas a gente não pode Porque a gente não tem luz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Está paradinho para mim Aí Já era Acabou A gente acertou Só preciso de uma E eu achei que ia acertar outra Ali Deitou Bom galera A gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se divertido A gente se reestabeleceu Aqui a ordem No nosso parque E na verdade Tem mais um Eu já ia deixar Mas não vai escapar não Amigão Não vai escapar não Nossa Que tiro Que tiro Que tiro Então Então A gente vai ficando por aqui Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Até teve uma batalha épica Entre Indoraptor e Cardotaur Eles comeram algumas pessoas Também que vocês viram Mas bom Então é isso Muito obrigado a todos Até mais E tchau Não se esqueça de deixar o seu like Me seguir nas redes sociais Facebook, Instagram E também deixar aquele seu joinha Junto com a sua inscrição Que vai ajudar o canal a crescer ainda mais Fui E aí E aí E aí